Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. Meu nome é Luiz, sou técnico de informática e eletrônica. Pessoal, vamos para o nosso quinto vídeo falando sobre eletrônica digital básica, portas lógica. Vou apresentar para vocês hoje a lógica combinacional, que é a lógica não ou. Ou seja, a associação de uma porta ou com uma porta não inversora. No caso aqui eu vou montar primeiro o circuitinho básico aqui, utilizando as portas, duas portas TTL, que é a ou, que é a 7.432. Entrando aqui na prática, vamos lá. E vamos usar a lógica inversora, para inverter o sinal da entrada. Ou seja, qual vai ser a nossa lógica não ou? Ela será a seguinte, somente quando todas as entradas possuírem nível lógico baixo, que é o 0, a nossa saída terá nível lógico alto, que é o 1. É essa lógica não ou, que é a ou inversora, né? Vou só mudar aqui direitinho. Vamos conectar. Então, vamos ver isso na prática, vamos ver se é isso mesmo. Aí, praticamente já mostrei. Quando eu tiver nível lógico baixo nas entradas, 0 e 0, aqui, leds apagados, eu tenho nível lógico alto na saída. Então, 0 e 0, 1, 0 e 1. Eu tenho 0. 1 e 0. 1 e 0. Tenho 0. E 1 e 1, também 0. Ou seja, quando todas as entradas possuírem nível lógico 0, aí eu vou ter o nível lógico alto na saída. Essa lógica não ou, igual a porta NAND, que eu aproveitei lá no vídeo passado, que é a associação de uma porta E com uma porta inversora. Eu tenho essa configuração de uma porta, num 6 só. E aqui eu tenho ele comigo, que eu tenho a versão CMOS dele, que é a 4001. Vocês encontram também a versão... A versão TTL desse circuito, que é o 7402. Essa é a versão TTL de uma lógica não ou. Mas aqui eu só vou ter a versão CMOS, mas não tem diferença. Como eu falei nos outros vídeos, as portas lógicas de CMOS e TTL fazem a mesma coisa. Até associando uma porta CMOS com uma TTL vai funcionar igual. Beleza? Então, vamos tirar esse carinha daqui, que é a porta inversora. Porta U. Sai esse fiozinho daqui, da matriz. E vamos conectar a nossa 4001, que é a nossa porta não ou, no padrão CMOS. Pino 1 é entrada, é uma entrada. Pino 2 é a segunda entrada. Pino 3 é a nossa saída. E praticamente já está pronto. Não tem muito mistério. Nível lógico baixo na entrada. 0 e 0. Eu tenho nível lógico alto na saída. 0 e 1. 0 na saída. 1 e 0 na entrada. 0 na saída. 1 e 1. Tenho 0 na saída. Ou seja, só vou ter nível lógico alto na saída. Quando todas as entradas estiverem nível lógico baixo. Essa é a montagem da porta da lógica não ou, na prática. Usando um 6CMOS, a matriz de contato e a riga de teste daqui. Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo. A porta lógica não ou, o jeito que ela funciona, ela é a mesma coisa do que a NAND, a associação da NAND. E lá na porta NAND, eu expliquei melhor essa combinação de portas lógicas, que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer, eu já apresentei as portas lógicas para vocês. Na verdade, já com a NAND, a OU e a inversora, essas são as portas lógicas principais. Praticamente, as outras portas lógicas já são combinações. Esse circuito já é uma combinação da lógica OU com a NAND. E agora que eu apresentei essas portas lógicas para vocês, a gente vai combinar elas. Então, a minha ideia agora, nesses próximos vídeos, é apresentar mais duas portas lógicas, que é a OU exclusiva e a não OU exclusiva, através da associação de portas lógicas. E depois disso, a gente pode pegar um ou dois circuitinhos, montar aqui e fazer um teste, para vocês pegarem bem na prática essa parte da eletrônica digital combinacional, o que é bem bacana, bem legal. Através de algumas combinações, alguns circuitinhos fáceis com as portas lógicas e também com outros circuitos digitais, a gente faz um circuitinho legal. Para quem já acompanha o canal, que tem mais experiência, voltando a alguns vídeos, vocês já sabem que eu já apresentei dois circuitos, usando eletrônica digital pura, em formato... o encapsulamento CMOS e TTL, que seria, no caso, dois circuitinhos de chave de seleção de saída, usando um 4017, que é um circuitinho digital, que isso aí já parte para a lógica sequencial, que envolve flip-flop, envolve registrador, que eu quero abordar também aqui no canal para vocês, que eu acho legal também. E eu quero ensinar isso aí para vocês, eu quero ajudar vocês a pegar esse circuito. E também o mesmo tipo... Eu fiz um circuito bem simulado, chave de seleção, usando um componente, um flip-flop, um 7474, que aí eu fiz uma chave de seleção para mudar os níveis de controle de corrente de uma fonte que eu construí aqui na bancada. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Se tiverem dúvidas, se quiserem me mandar a elas particularmente, mandem logo por e-mail, eletricidadeeletrica.gmail.com Ou deixem aqui nos campos de comentário que eu respondo para vocês. Peço que deixem um like aí nos meus vídeos para ajudar o canal. Se inscrevam no canal, isso é muito importante. Lá no blog, eletricidadeeletrica.blogspot.com tem um conteúdo que eu deixo sempre, a parte teórica, que é um textinho sobre as portas lógicas e outras coisas que eu apresento no canal, eu coloco lá no blog. Então, para quem está chegando agora, tanto o canal eletricidadeeletrica quanto o blog eletricidadeeletrica.blogspot.com eles meio que andam juntos. Então, um complementa o outro. Sempre é bom que eu apresento em vídeo para vocês aqui. Vocês olhem lá no blog e às vezes tem uma informação que eu complemento lá por escrito, que é mais fácil. Ou quando eu estou escrevendo um circuito lá, escrevendo um texto, na prática eu dou uns macetezinhos que é fácil de pegar. Então, sempre acompanhe os dois conteúdos juntos, tá bom? E é isso. Ah, me sigam também no Instagram, arroba eletricidadeeletrica. Lá eu sempre posto alguma coisa que eu faço aqui na bancada e aí você me acompanha no dia a dia. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Para quem chegou no canal agora para aprender sobre eletrônica digital, volte os vídeos aí do canal e lá no blog também, que já tem coisa postada de outras portas lógicas, nessa parte inicial, como nacional. Para quem chegou no canal agora, também já está avançado, tem dois vídeos, como eu já citei, sobre registradores de deslocamento, mas não explicando o funcionamento, só a aplicação desses circuitos. Então, é o primeiro vídeo e o outro, eu não sei, está misturado aí no Excel. Aí você dá uma olhada aí na timeline do canal. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. O próximo vídeo vai ser porta-ruz exclusivo, o próximo do próximo vai ser o outro, o próximo vai ser não ou exclusivo e o outro, o outro próximo. Aí vai ser, vamos pegar um exemplo de circuito na internet ou algum que eu tive em sala de aula e aí eu vou montar aqui para vocês. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!